A feira RIP foi autorizada a funcionar toda sexta-feira até 17 de fevereiro. O pedido foi feito pelos próprios feirantes, com um dia a mais eles vendem pelo menos 30% a mais. Além de contar com um dia a mais de vendas, os feirantes comemoram que na sexta-feira ainda recebem um fluxo de compradores que chegam nas excursões. A venda do atacado geralmente é mais na sexta-feira, porque o cliente de fora, de outras cidades, outros estados, ele vem durante a quarta, quinta-feira e sexta-feira já estão indo embora de Goiânia. Então esse cliente nos procura aqui na sexta-feira. Na feira RIP, há 30 anos, Wellington diz que a sexta-feira garante um incremento de 30% nas vendas. Junta com o sábado e o domingo, ajuda bastante a gente. A Erci também gostou de saber que vão ter mais algumas semanas montando as barracas na sexta. Hoje mesmo eu fiz uma vendia para o Mato Grosso, né? Pessoas que vêm visitar nós e comprar, né? A Prefeitura de Goiânia autorizou o funcionamento da feira RIP também nas sextas-feiras, até o dia 17 de fevereiro. A medida entra em vigor neste fim de semana e atende pedido dos feirantes que tentam manter o comércio aquecido antes do feriado de carnaval. A portaria com a decisão foi publicada no Diário Oficial esta semana. Nesses períodos em que ocorrem eventos especiais, como carnaval, como Natal, Ano Novo, São João, essa coisa toda, sempre tem um movimento maior. A feira da madrugada, que é quarta e quinta-feira, ela vai funcionar quarta e quinta. E a feira RIP, sexta, sábado e domingo. A Kellen vende roupas femininas de fabricação própria. Ela gostou da notícia, mas queria mesmo é que a liberação fosse permanente. Incrementa uns 60%. Ajuda muito, ajuda muito, muito mesmo. Para o consumidor, o dia a mais também parece uma boa ideia. Ao invés de você perder seu final de semana, ter que deixar de fazer alguma coisa, você vem nascer e já termina o que você ia fazer, né? Obrigado.